Salve, salve, galerinha! Vamos ver o Potter aqui de novo No jogo Monster Hunter World Iceborne É isso aí, galerinha, com mais uma build E essa build aqui também é de Glyph Inseto, né? Uma buildzinha de Glyph Inseto Mas é uma build aí com dano puro É uma build aí sem dano elemental, galerinha Só com ataque, dano puro, viu? Então eu montei essa build aqui com dano puro Vou tá mostrando a vocês aqui Vou tá falando dela aqui com vocês E logo em seguida tá encarando aí algum monstrinho aí Pra gente tá testando aí Não é pra vocês verem a build aí em ação Mas antes disso, lembrando a vocês Não esqueçam daquela chinelada no joinha, galerinha Aquela chinelada no joinha Ajuda bastante aí o canal Eu vou ficar muito feliz E quem puder compartilhar meu trabalho Chamar a galerinha pra vir conhecer meu canal Se gostarem, se inscreverem, né? Eu agradeço demais, viu, galera? E quem puder também Comparecer em minhas lives, galerinha Eu faço lives aí todo final de semana Sexta e sábado, a partir das 17 horas Eu faço livezinha aí de algum joguinho Dito isso, galerinha Bora conhecer a build Vamos lá, vamos lá Bom Eu tô utilizando, galerinha A Glyve Inseto aqui Do Taroth Paralisia Eu achei essa Glyve muito boa Ela é bem bacana A gente consegue farmando ela lá no Taroth A Cuvitarot, né? Lá na Cuvitarot A gente consegue farmando E pegando essa Glyve aqui Que é a Glyve Taroth aqui Paralisia, né? Ela tem dano puro Tá dizendo que tem paralisia ali Mas é o culto, galerinha Tá certo? É o culto, olha só Dano paralisante dela é o culto Viu? Então ela é bem bacana Como vocês podem estar vendo ali no estátua de ataque Ela tá com 977 de ataque A afiação dela é azul É aquela afiação azul muito boa Bem bacana Ela é uma afiação aí que resiste bastante, né? Tá com 42% de afinidade Não tem nenhum tipo de elemento A média de defesa é 1053 4 fogos, 7 águas 7 raios, 3 gelos e menos 11 de dragão, galera O amuleto que eu tô utilizando é o amuleto de mestre Temos aqui o olho crítico nível 5 Manto temporal e manto de impacto São os que eu utilizo E o 7, galerinha Tô utilizando 3 partes da safjiva E 2 partes aqui Né? Do... Bem interessante também Que tem artesanato, né? Que é do Fatalis Então 3 safjiva e 2 Fatalis Bom, a safjiva é o seguinte, galerinha Tô utilizando 3 partes dela Por quê? Porque quando a gente utiliza a arma A gente vai sofrer dano, né? E tem aquela barra vermelha Nisso, o nosso ataque vai ser aumentado Isso é bem bacana Então, é uma build que eu achei bem interessante Utilizar a parte da safjiva aqui Então, por isso que eu tô utilizando 3 partes dela, né? Da dona safjiva aqui Com mais 2 partes aqui Do Fatalis Então é bem, bem legal Bem legal, bem legal Bom, vamos lá Vamos ver o que cada parte Nos oferece aqui No elmo tem o tempo de esquiva crítico Nível 1 Os dois níveis 1 ali Um engaixo nível 4 Dois níveis 1 O peitoral da safjiva Temos resistência a fragelo Reforço crítico nível 1 Um engaixo nível 4 Um engaixo nível 2 Aqui, no avan-braços, né? Que é a garra do Fatality, né? Alpha mais Artesanato Que é bem bacana Exploração de fraqueza nível 1 Um engaixo nível 4 Nível 1 Cinturão aqui da safjiva Tempo de esquiva nível 2 Um engaixo nível 4 Nível 1 E pra fechar as perneiras Do Fatalis Temos aqui as perneiras alfa Pelo fato de ter artesanato nível 2 Pra fechar no artesanato, né? Tempo de esquiva nível 1 E dois engaixos nível 4, galerinha Tá aqui o set Tá aqui a build, né? Os set aqui que eu utilizo Partes aqui do Do Da safjiva E do Fatalis Então vamos para os adornos agora É... Na Glyv Eu botei uma joia sem elemento Que não pode faltar Joia sem elemento aqui Aumenta aí o nosso dano de ataque Galerinha Ela aumenta o nosso dano de ataque Então põe a joia sem elemento ali, ó Aumenta o ataque base Para armas não elementais Que é o nosso caso Que não tem dano elemental É... Na coroa eu botei vitalidade Tantificadora Uma joia de ataque Uma especialista aqui Joia de furor Tem que ter Nessa build, né? É... Pois o fato da barra Como vocês estão vendo ali Aumenta o ataque Ao receber dano recuperável A parte vermelha A sua barra de vida Bem interessante Se eu não me engano Eu acho que tá nível 4 de furor Então tá com... Ativado o conselho de ataque Mais 20 ainda de ataque Por isso que eu tô utilizando A safes diva aqui É... Joia de atenuadora também Eu botei aqui no peitoral Mais um ataque Uma especialista aqui Nas garras Uma furor E uma vitalidade aqui No cinturão E pra fechar Biotipo salto Né? O salto aqui Extensão de esquiva Não, aqui tá errado, galera E vitalidade crítica Aqui não é salto Aqui é voo Deixa eu ver uma joia de voo aqui Ah... Tem que ter voo Não é salto É voo Vamos procurar uma aqui Que tenha voo Deixa eu ver aqui Onde tem voo Vitalidade não tem voo, né? Medicina 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 Também não tem voo Aqui... Ah, tem ataque com voo É, vou botar ataque com voo Pronto, aí fechou E no temporal Dois ataques Um furor E uma atenuadora Galerinha Vamos ver como é que ficou As habilidades são ali, ó Olho crítico 7 Deixamos nível máximo Artesanata no máximo Ataque 4 Indignação 4 Né? Tempo de esquiva 4 Reforço de vida 3 Reforço crítico 3 Exploração de fraqueza Tá nível 2 Deixei no 2 Prolongar poder 1 Tá nível 1 ali Prolongar poder Reforço não elemental Tá vindo aqui da joia sem elemento E é isso, galerinha Tá aqui os adornos que eu utilizo nessa build Tá aqui os adornos E bora agora lá Vamos partir agora pro monstro aí Beleza, galerinha Então vambora pro monstrão aí Pra vocês verem a build em ação E bora lá e partiu Chegamos, galerinha Aqui no monstro O monstro da vez Vai ser a dona Anjanata Escolhi a Anjanata aqui Né? Pra quem não sabe A Anjanata também Recebe aí dano aí De água Viu galerinha? Elemento água Pronto Já demos aqui Uma montaria No bicho Bora Tentar cortar Essa cauda dela Ah não Quem é que tá aqui? Ninguém, né? Alguém tá aqui Quem é? Ah, o Tigrex Ixi Maria Sabia que tinha Tigrex Aqui não Vai embora Tigrex Deixa a dona Anjan Pra cá Puxa ela pra cá Opa Tá sentindo Viu galera Tá sentindo Bom, o ataque é bem interessante O dano puro Galerinha É bom pra vocês Estarem enfrentando aí Né? É... Monstros aí É... É... No... 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 Na arena, né? Cortamos a cauda Que tenha vários tipos de monstros, né? É... Com dano elemental Então o dano puro já serve pra isso Você não precisa estar trocando toda hora, né? O dano da arma Indo lá trocar Então você já fica somente com o tipo de dano Que é o dano puro Eu acho bem interessante Então bem, bem, bem bacana Vamos buffar arma de novo, galera Vamos dar aquele buff Dá aquele buffzinho O branquinho ainda não veio Tô querendo o branquinho Agora veio Pronto Bora lá Bora lá Vamos atrás Vamos atrás Pegar aqui uma Bebidinha Bom, a fiação da arma é bem bacana Como vocês estão vendo, galerinha Ela resiste aí bem, né? Aquela fiação azulzinha e tal Mas o artesanato também ajuda bastante, né? O artesanato ajuda bastante Então... Bora! Opa! Opa! Boa resistência Paralisou, valeu meu querido Gatinho paralisou Montamos mais uma vez Bora Ah, que legal Os amigato Deixa eu só virar pra ele Pronto Pronto Vamos atrás galerinha Tá aí bem bacana Viu Um bom ataque Uma boa resistência Então vamos lá Vamos lá Opa Acabaram meus buffs Cadê o branquinho Para de me morder Viu montamos de novo o 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 quebramos 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 o focinho o 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